Tonight, tonight Tamo junto ou não tamo? Tamo Olha lá, gente Vamos começar mais um vídeo aí com vocês Canal Clandestino Channel Ai, deixa eu pegar aqui os cartão Tá no bolso? Tá no bolso Abre aqui Aqui a bomba, né Vai dar aí já Quase 4 horas da manhã Aqui é tudo automático Geralmente o meu cartão de crédito Não pega aqui Vamos ver se vai pegar isso aqui hoje Geralmente ele não pega aqui O cartão lá dentro Que bomba aqui é? Bomba 4 Vou ver um chupinho A gente não vai mostrar, né? Aceitou? Aí Aí Ele não aceita esse Fela da puta Não sei porquê É, essa porra não pegou o cartão não Vai ter que ser no dinheiro Vinte Trinta Trinta Bomba Quatro A gente aperta aqui Bomba 4 A navinha A navinha aqui, ó Pá Coloca trintão Ó o barulho da vinha O cartão de crédito O cartão de crédito Ele nunca pega aqui, né? Esse aqui estranhamente Ele não pegou nem o... Nem o outro Apesar que ele fala ali Apesar que ele fala ali Que pega Visa e Mastercard Mas não quis aceitar, não Vai explodir essa porra aí, né? Trinta eu e dezoito litros Que vergonha Merda, hein? Recibo não dá, né? Não Bom, vambora Parou um suíço aqui do lado Chegou ali aqui O cara tava puro Ah, mas não dá pra entender aqui Pra que lado que vai Quase nem mexeu o ponteiro aqui Esse negócio, né? Foda Vamos ver aqui também Pra que lado que a gente pega aqui, né? Que horas são? Duas e... Três e vinte e cinco aqui Horário local Aí fala Milano à esquerda e Milano aqui, ó Milano pros dois lados, né? É a Itália, velho, que não muda nunca Vamo por aqui Vamo por aqui Vamo por aqui Chernobyl Milão Direito Direito, bora Pronto, paguei 1,63 ali, 1,64 Aqui tá 1,57 Pronto Tomei na tarraqueta aí de 5 centavos Esse lago aqui Esse aqui é o lago de Como Esse aqui do lado aqui Agora não dá pra ver porque tá de noite, né? Mas esse aqui é muito top, viu? É muito, muito bonito Quem quiser averiguar aí, só Botar aí no... Botar aí no... Os Google Maps da vida, né? Ou no Google aí que aparecem as fotos daqui, né? Os vídeos aqui, né? Os vídeos e tudo mais Tem um canal de... De moto de um rapazinho que eu sigo daqui E... Noisy boy Direto nos vídeos dele Eu vejo ele passando aqui nessa estrada aqui, né? Do lado do... Do lago de Como, hein? Show de bola Que era uma das... Das coisas que eu tava pensando em fazer, né? Ou vim com a moto Descer com ela Montar nela Ou... Vou colocar em cima da carretinha E trazer pra andar aqui, né? Aqui sim é massa pra andar de moto Milão Bérgamo Aqui, obviamente, as duas placas falam Milão pros dois lados Ó, Milão aqui à esquerda e Milão à direita Tipo, você tem que jogar a moedinha pra cima e escolher pra que lado você pega, né? Os dois lados tá falando Milão E se eu não me engano, não quero falar uma besteira Mas acho que aquele ator, o George Clooney Ele tem uma casa aqui, ó Na beirada desse lago aí Tipo um... Barracãozinho aí de qualquer... Milhão de euros, né? Coisa besta, né? Coisa à toa, assim Vamos ver agora, Milão à direita Milão aqui à direita Milão aqui à direita E Milão lá à esquerda, né? Vamos pra cá Pelo menos eu tô conhecendo dentro da cidade como, né? Nunca tinha vindo aqui, né? Assim até a primeira vez, hein? Finalmente achei a... Vamos ver se vai funcionar esse negócio Funcionou Funcionou Oh, yeah! Ainda bem Ainda bem Ainda bem Só pra perder tempo, né? Só pra perder tempo, né? Ah, que foda! E eu não sei se eu tô pro lado certo ainda, né? Vamos tocar, né? Mais um pedágio aí Vamos usar o negocinho de novo Às vezes Às vezes aqui pega, às vezes não pega, né? Se ele não pegar aí eu tenho que Achar uma Uma daquelas que tá pra pôr o cartão, né? Porque senão aí eu tenho que Pter ré E se tiver um carro atrás Conhecendo Conhecendo a paciência do povo aqui Turino, Gênova, Bolonha Pra cá Milão, Venécia Chalom 這麼 Hadi Bolo íMkó Lógard Boa Feliz 똑같 O ego 잡ou a chau Mas é aqui, ó. Então esse pedaço aqui é aquele que vai pra Venente. Pô, os lugares que eu conhecia bem eu já tô perdido, hein? Mas não se engane, tem outra aqui na frente pra apagar. Não se iluda, querido. Tem outro bem aqui, ó. Vou pegar esse aqui que ele tem todos os dois. Vamos ver, vamos ver. Pegou. Eu fico preocupado porque a patroa deixou ele cair. Ele abriu em dois esse negocinho, né? E às vezes funciona, às vezes não. A última vez que eu vinha, ele não funcionou em nenhuma. Saímos ali do anel viário de Milão. Tá diante de Seattle em Milano. Agora vamos, essa aqui é a penúltima, né? Essa daqui, até a outra lá embaixo, que é Florença. Acho que o preço é uns 25 euros, mais ou menos. A hospedagem aqui é conhecida como Bariera Milano Nord. Realmente eu já vou lá do lado de lá, onde tem a possibilidade de pegar bilhetes também, né? Ah não, subi. Lá no subi. Aí, garoto. 100%. Agora aqui é só procurar o primeiro bar aí, pra gente encostar, dar uma enxaguada na cara e tomar um café, né? 175 milhas daqui até lá, deve dar uns 300 e... uns 300 e alguma coisa. Agora tá perto. 0.